Beleza galera, bem vindos a mais um vídeo. Hoje um assunto de extrema importância para você que gosta de informática. Faremos o primeiro conserto de placa mãe aqui no canal Alex Eletrônica. Há mais ou menos uns seis meses atrás, eu fiz a manutenção preventiva e a transferência de gabinete dessa mesma placa. Informei ao cliente que futuramente essa placa poderia dar algum tipo de problema. Para vocês que não viram, acessem aqui no canto superior direito do seu vídeo, aí no card, e assista. Acompanhe aí. Eis aqui a vantagem de um serviço claro e limpo com o seu cliente. O cliente sempre retorna e traz aí novos trabalhos para você, independente do trabalho que seja. Aqui eu fiz anteriormente um serviço de prevenção e troca de gabinete. Só que antes de efetuar esse serviço, eu informei ao cliente que essa placa aqui, ela haveria possibilidade de dar defeitos futuramente. Por quê? Ela estava com alguns componentes danificados. E aí eu informei primeiramente, o cliente não teve condições de fazer na hora e falou que faria mais à frente. Bom, eu vou fazer aqui esse serviço agora, mas infelizmente não é mais para o cliente. Isso aqui eu vou estar fazendo para mim mesmo, porque o cliente desistiu dessa placa aqui e trouxe um outro aparelho que eu já fiz a manutenção, que vocês podem acompanhar no canal. Foi o Netbook HP Mini. Foram duas manutenções, foram dois serviços realizados para o mesmo cliente. Então, quer dizer, um serviço limpo, traz aí o cliente duas, três, quatro vezes, com outros aparelhos diferentes. Então, eu estou aqui com a placa-mãe agora. Um benefício também para mim, porque o cliente, na hora de desistir dos componentes, no caso a CPU toda, deu preferência para mim. Falou, não, eu vou levar lá. Olha aqui, eu estou trazendo aí, eu não quero mais. E o que você pode fazer em relação ao seu serviço de mão de obra? Pode cair um pouquinho? Você pode pegar esses componentes? Te serve? E aí você acaba pegando aí para fazer um outro serviço mais adiante, como eu fiz com alguns componentes que eu retirei daqui dessa CPU. No caso, sobrou aqui a placa-mãe. A placa-mãe eu vou estar restaurando agora, vocês vão acompanhar o vídeo. E futuramente, quem sabe, essa placa aqui pode ser vendida ou pode ser usada em um outro computador. Ok? Vamos lá. Podemos observar aqui o vazamento do óleo do capacitor. Aqui a abertura em cima e esse capacitor totalmente danificado tem que ser substituído pelo mesmo valor. Temos aqui o outro do mesmo jeito. Vamos trocar esses capacitores e todos os capacitores da placa que estiverem danificados assim. Bom, eu consegui aqui retirar com muito custo aí a solda que atravessa a placa dentro do buraco que entra as perninhas do capacitor. Para você retirar isso aqui sem uma ferramenta adequada, sem uma estação de solda, fica difícil. Então, você tem que retirar com ferro de solda, você coloca uma boa quantidade de solda na parte de trás da placa, deixa aquecendo e depois usa aí o sugador para retirar. Aí sai numa boa. A gente tem um pouco de dificuldade porque essa solda que atravessa aqui, ela fica muito velha. Então, ela tem que receber um estanho novo para que ela solte. Bom, agora é só colocar aqui os capacitores, não esquecendo de prestar atenção aí na área branca. Essa área branca aqui é a área negativa do capacitor. Vou mostrar aqui. O capacitor vem essa marca aqui, é o negativo do capacitor. Essa parte aqui tem que ficar direcionada na parte branca. Essa parte aqui tem que ficar direcionada na parte branca. Essa parte aqui tem que ficar direcionada na parte branca. Essa parte aqui é a área branca. Bom, uma dica aí que eu posso dar a vocês é que vocês retirem um tipo de capacitor só. Aqui eu tirei todos os capacitores que tinham de 460 microfarads por 16 volts. E agora eu vou repor um por um. Depois vocês começam aí a retirada dos capacitores de 1000 por 6,3 volts. E assim sucessivamente você vai trocando os capacitores sem ter aí o risco de colocar capacitor no valor errado em local errado. Bom, já troquei aqui todos os capacitores e por incrível que pareça essa placa aqui tinha muito capacitor de 470 por 16 e é o que eu menos tinha. Eu tive que caçar ainda em sucata de 460 por 16 e é o que eu menos tinha que fazer. Esses capacitores aqui eu tiro de placas danificadas. Antes eu testo, é claro, e guardo porque esses capacitores são um pouco difíceis de arrumar, né? Você pode até comprar em loja, mas geralmente você vai na loja e nunca tem nessa mesma capacitância. Então eu guardo e testo todos eles. Agora acabou aqui meus capacitores de 470 por 16 volts, mas eu consegui, efetuei a troca de todos eles. Tá aqui ó, todos os capacitores foram substituídos, eram esses três aqui, esse aqui, esses dois aqui, e esse aqui, podem ver que ele é mais magrinho, né? Eu tirei de uma placa porque eu não tinha mais. Troquei esse aqui e agora que eu tô vendo que tá faltando umzinho aqui, eu vou trocar ele aqui agora. Bom, finalizado o reparo, troquei aqui o último capacitor, deu um pouco de trabalho esse aqui, até chegou a me irritar porque tinha um orifício aqui tampado e o terminal de contato do capacitor não passava e eu tinha que tirar aquela solda. Agora vamos colocar aqui todos os acessórios e os componentes que estão faltando. Eu vou testar com o mesmo HD que estava fazendo o diagnóstico de reparo pra que entrasse no sistema operacional. Ele só não concluía por conta dos capacitores danificados. A placa não tinha voltagem correta em determinados pontos e ele reiniciava. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos efetuar aqui o primeiro teste. Eu vou ligar aqui no botão power. Bom, de imediato o monitor nem ligou. Vou fazer um segundo teste aqui trocando o slot da memória. Deixa eu desligar direto na fonte. Vou retirar aqui. Agora o monitor já ligou. É só aguardar aqui a leitura no HD. Está desconfigurado o setup. Eu vou apertar F1 que eu estou com um pouco de pressa. Bom, agora vamos observar. Vou colocar aqui o celular parado. Bom, esse processador aqui é o que estava na máquina. Ele é 1.6 GHz. Eu coloquei um processador de 2.5 GHz. Efetuei vários testes no determinado passar do tempo, como vocês viram. E troquei a fonte, troquei o teclado, troquei por fim aqui a memória, o slot de lugar. Troquei também a memória de 1 GB. Eu coloquei uma de 2 GB para efetuar os testes. Até agora, isso aqui está ocorrendo de vez em quando. Mas, cada passo que isso ocorre, o computador vai mais adiante. Eu creio que ainda seja na parte de recuperação de arquivos e esteja reiniciando. Eu vou aguardar mais um momento para que a gente possa ver o que ocorre. Eu vou descer aqui e vou tentar iniciar normalmente para ver o que vai acontecer. Tanto na área de informática como na eletrônica, às vezes as coisas são muito complexas. Então, determinadas coisas ocorrem e a gente fica sem saber o que acontece. E a gente tem que fazer vários testes, de vários modos possíveis, para que a gente consiga solucionar o problema, sanar de vez esse problema. Agora, ele voltou e está fazendo aqui a recuperação. Provavelmente, se isso não funcionar, eu vou estar formatando esse HD, colocando um drive de CD aqui para fazer uma nova instalação. Por enquanto, vamos aguardar, ver se realmente a placa já está corrigida, se ela está em perfeito funcionamento e também aqui o sistema operacional. Eu vou aguardar um momento, pessoal, eu vou avançar aqui, senão o vídeo pode ficar muito longo. E nós voltaremos aí ao próximo passo ou ao próximo teste. Bom, pessoal, eu fui almoçar e deixei o computador aqui fazendo tudo o que tinha que fazer e quando eu voltei já estava sem a tela. Então, a placa já está funcionando. Vamos olhar aqui. A última coisa que eu fiz na placa foi colocar um pouco de pasta térmica aqui no processador de vídeo. E podemos ver agora que o computador conseguiu concluir a reinstauração de sistema, desarquivos de sistema. Não precisei utilizar, formatar o computador. Aqui, ele entrou agora em tela de descanso. Então, o computador está show de bola. Agora está ok, está funcionando. Temos, então, a placa restaurada. Foi feita aí a substituição dos capacitores danificados. Com isso, tivemos a correção de voltagem em determinados setores, né? Que o computador precisa estar com essas voltagens corretas para que não ocorra esse tipo de problema. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Deixem aí seu like para dar aquela força. Se inscrevam no canal. Ative o sino de notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.